No próximo dia 24 de outubro será realizado no Parque da Pecuária o leilão Varrela Reprodutores Provados. Olha, no próximo dia 24 de outubro, a partir das 20 horas, tem a quarta edição do leilão Varrela Reprodutores Provados. Um leilão que chegou, que foi ficando, que está crescendo ano após ano, e esse ano chega com novidades, porque além de reprodutores, estou encontrando aqui o Marcelo Cordeiro, aqui na Fazenda Varrela. Marcelo, esse ano, além de reprodutores, vocês vão ter aí novilhas, prens e bezerras apartadas. Quer dizer, é uma opção a mais de negócio para quem já conhece o leilão Varrela e que certamente vai voltar esse ano lá em busca de bons negócios. Ok, Edvaldo. Esse ano tem uma novidade que são novilhas P.O. prens, né? As irmãs desses touros, que nós vamos expor aí de 10 novilhas em lotes duplos, certo? E além desse gado, desse reprodutor, isso, vamos colocar essas novilhas. E os lotes normais, os animais normais, que desde a primeira edição do nosso leilão, que são bezerros apartados, bezerras apartadas e novilhas prenhas comerciais, que desde a primeira edição nós vendemos esses animais. E nessa quarta edição, agora em 2016, a novidade é as novilhas prenhas P.O., bem avaliada, com o produto do ventre melhor avaliado ainda do que as mães, né? E é essa a novidade desse ano. Quem compra no leilão Varrela, ele recebe o animal, vocês fazem a entrega. É o animal P.O.? Ok, o animal P.O. nós entregamos no estado, em Alagoas, no Nordeste, se tiver algum compradores do Nordeste, nós entregamos esses animais P.O., esses reprodutores P.O. e essas novilhas P.O. É a entrega por conta da Varrela Pecuária. Agora o leilão vai ser um leilão presencial no Parque da Pecuária, no dia 24, 20 horas, mas quem não puder ir lá, vocês vão ter uma transmissão ao vivo, não é assim? Ok, tem a transmissão ao vivo pelo site da Greche Leilões, que vai ser... www.grecheleilões.com.br Lá vai ter o link da transmissão do leilão, certo? Mas esperamos que todos os nossos clientes e parceiros compareçam na segunda-feira, dia 24, às 20 horas, lá no Parque da Pecuária.